Olha só, vocês lembram dos últimos vídeos que eu achei o templo do Moltres? Que é simplesmente este templo aqui, porém a gente precisava pra gente spawnar o Moltres disso aqui, a esfera E eu finalmente consegui ela, demorou um pouco? Sim, mas agora a gente tá com ela aqui na mão E pra gente fazer a esfera que a gente precisa, a gente precisa fazer a esfera das almas flamejantes Então a gente precisa de uma pedra de fogo, o que não é tão complicado de encontrar não Bom, na verdade eu acho que eu até tenho uma aqui na minha casinha, velho Vamos dar uma olhada, deixa eu pesquisar bem certinho aqui É, nesse baú não tem, deixa eu ver nesse baú, nesse baú só tem minério, aqui não E aqui, boa, achei Agora a gente só precisa preencher aqui os dois juntos, esfera das almas flamejantes e a gente conseguiu a orbzinha, mano Agora a gente só precisa encher com 375 pokémons que a gente tem que matar Pra finalmente a gente conseguir spawnar o deus do fogo, Moltres, rapaziada Ser um pokémon deus, filho, mano, muito brabo, né? Pra quem não viu aí o último episódio que a gente entrou na dimensão proibida dos pokémons, mano Simplesmente lá a gente conseguiu capturar 3 Rockruffs e também um Tapulele, um Toxicroach e um Kartana Então, mano, foi lucro demais lá Eu ainda tô indo atrás de fazer o bloco de rancho Que é o Ranch Block pra gente bridar esses pokémons e a gente fazer um pokémon perfeito, mano Bom, outra coisa que vocês comentaram bastante é que se eu ficar aqui no Plans, o Cosmog vai spawnar, rapaziada Porém, tem um horário determinado pra ele spawnar e essa é a parte chata Então, mais ou menos pra gente conseguir, a gente vai ter que meio que ficar aqui no Plans, parado, até ele spawnar, mano E tem a porcentagem de ele não spawnar, então tem a porcentagem de eu ficar aqui 3 horas e ele não vim, tá ligado? E vocês podem ver também que os nossos pokémons estão com um level mais da hora, né? Por exemplo, o nosso Septyle aqui já tá level 74, o Eternatus level 80, o Celeb level 76, o Gengar 70, o Necrosmo 67 e o Articuno 72 Andei dando uma evoluída nos levels deles, rapaziada, porque, mano, a gente tá ficando forte aqui no negócio, o negócio tá ficando sincero E agora, mano, é só a gente pegar esse Cosmog, a gente pegar o nosso Moltres, o Cosmog e a gente vai fundir com o Necrosmo, vai fazer o Necrosmo Lunala, né? É, não sei como é que é o nome da fusão deles Mas a gente tem um L, o N, Lunarizer, não sei falar isso Que a gente vai conseguir fundir o Necrosmo com o Lunala E aí, GGzão, filho Então é meio que isso, agora eu tenho que ficar aqui, por exemplo, mano, por um tempo, esperando pra ver se o Cosmog spawna Se não, spawna só tristeza, se spawna perfeito, é isso, né? Não temos muito o que fazer, mano E além disso, eu vou ter que preencher isso aqui com 375 pokémons Então, isso aqui vai demorar umas décadas, tá, rapaziada? Isso aqui vai demorar umas décadas, pelo menos uns 3 episódios pra gente preencher isso aqui, talvez ainda Porque, mano, ficar matando o Pokémon é a coisa mais chata que existe dentro desse mod Pixelmon, mano, matar Pokémon é a maior chatice do Pixelmon, velho Bom, outra coisa também, pra como vocês sabem O Brincolas, ele já preencheu aqui o negócio e já pegou o cálice do Arceus Porém, eu também tenho algumas boas placas pra gente recolocar aqui, rapaziada Eu tenho várias placas pra gente recolocar aqui E talvez até tentar capturar o Arceus antes dele Porque ainda ele tem que achar o quê? Ele tem que achar o templo do Arceus que fica na Extreme Hills Pra ele usar o cálicezinho e spawnar o Arceus Então, essa não é uma tarefa tão fácil, né? Eu acho que ele nem tá atrás direito disso Então, dá pra gente tentar preencher aqui, terminar Já colocamos 4 Faltam só algumas, né? Algumas, muitas E dá pra gente tentar E eu quero, rapaziada, que vocês comentem muito aí nos comentários Quais pokémons vocês acham importantíssimo ter no meu time E que vocês acham muito da hora de eu capturar, fechou? Porque aí eu vou atrás desses pokémons Só pra gente ter aí Porque eu tô querendo fazer Tipo, mano Todos os pokémons que vocês falarem Eu vou atrás, tá ligado? Então, mano, comenta aí Que eu vou tá lendo os comentários Eu vou tá falando até no vídeo aqui Quais os pokémons que vocês comentaram aí pra nós, véi E ó, rapaziada Aparentemente, realmente Spawnou aqui, ó Quando o Moguzinho level 30 Vou aproveitar que tá de noite Ele não spawna de noite Ele spawna meio que no anoitecer Assim, sabe? Nossa, jurei que eu ia capturar de primeira aqui Mas ele meio que spawna no anoitecer, rapaziada Pra aquele momento onde o sol tá meio baixo E tudo mais E ele spawnou, filho Tá aqui Cosmoguzinho Agora, mano A gente só tem que capturar Tá bem difícil de acertar a pokebola aqui nele, mano Pelo amor de Deus Ô, Cosmog Olha isso Mano, ele não quer entrar, rapaziada Ele tá negando todas as coisas aqui, ó Ele tá... Meu Deus Que raiva Esse bicho não fica parado Fui Eu achei que eu ia capturar também, mano Agora eu não capturei de novo, velho Caramba Que bicho insistente, mano Mano, não consigo tacar a pokebola nele direito, velho Isso tá me deixando um pouco de raiva só, velho Bom, acho que o jeito é eu entrar em batalha com ele mesmo Porque assim, normal, tá difícil Beleza Capturado Cosmoguzinho agora está na nossa conta, rapaziada Agora apenas a gente tem que aprender a como evoluir ele E eu também vou dar uma pesquisada nisso Mas pelo menos Agora é GGzão, né Já temos os dois pokémons que a gente precisa Pra fazer a fusão do Necrosmia e do Lunala, mano Já temos esses dois pokémons Agora é só evoluir E GGzão, rapaziada Bom, depois da gente capturar o pokémonzinho que spawnou ali Olha só o que eu acabei de achar aqui, rapaziada Simplesmente um Tiranitar boss final Então, mano, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Contra esse pokémon aqui, né, velho Eu espero que pelo menos alguma coisa a gente faça O Neoceptive vai tomar só um hit Básico Vamos lá, Articunuzão Eu confio em você, meu amigo Não, também Necrosma Provavelmente nunca Não é possível, velho Que isso, calma Ó, vamos evoluir Vamos dar uma hipnose Pô, o meu Ele podia, sei lá Só tancar um ataque Dar uma hipnose Deixar ele dormindo Aí GG, rapaziada A gente talvez ia conseguir vencer muito, velho Mas ele vai tomar só um hit Sabia Ele é da mãe, velho Vai, Eternatus Eu confio em você, amigo Não confio mais, não Mano, deu 10% de dano só Que isso, cara Celebi também tomou só Mano Que isso, a gente não vai conseguir eliminar não Deixa eu ver essa raid aqui Será que é uma raid boa? Não Mano, que isso Sério que não vai dar pra fazer nada contra esse Tiranitar aqui, mano Todos os meus pokémons estão tomando só um hit, velho Então vamos tentar dar um Confuse Ray Ele podia ficar confuso se ficasse atacando, né Mas é impossível isso acontecer, velho Olha isso Ele só quer ficar atacando meu pokémon aqui, velho Esquece o resto que se dane, velho Ah, mano Que isso, rapaziada Eu achei que ia dar pra fazer um estrago aqui nele Achei que a gente ia conseguir Provavelmente se não é matar isso aqui Vem outra Master Ball, rapaziada Porque não é possível, mano Infelizmente, difícil Mas, ó Aparentemente, mano Olhando aqui no mapa Tem um Charmander aqui em cima, velho Eu vou vir aqui Vou tentar capturar esse Charmander, hein, rapaziada Pô, Charmanderzinho Dá pra gente evoluir Tipo O Charizard Cadê? Charmander Eu escutei ele gritar aqui Aqui, ó Salve, Charmander Vai que a gente pega uma pedra de mega evolução do Charizard, né É bom a gente ter um Charmander na conta aqui Só por ter, né, rapaziada Só por ter Não custa Isso se ele entrar também, né Porque eu acho que ele não tá querendo muito, não Beleza, ó Capturamos Certinho Ótimo Vamos até dar uma olhada, rapaziada Na nature Do nosso Cosmog Deixa eu ver É nature o Rash Não sei se é muito boa E a nature do nosso Charmander é calme Tá Nada demais Ó, a gente também tem um Dratine aqui Verdade, velho Eu esqueci desse Mano Rapaziada É um Dratine Adamante, mano Isso aqui vai virar Um Dragonite Adamante, mano Isso aqui dá pra gente evoluir muito Nossa, dá pra gente ficar muito forte com esse Pokémon, rapaziada Sério Dragonitezinho Adamante Primeiro Pokémon Adamante aí que a gente vai ter Adamante é sempre uma nature muito boa Pode não ser a nature perfeita pro Pokémon Mas é uma nature que deixa o Pokémon muito forte, velho Um, 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 um Obrigado.